Música Maravilha meus queridos, começando mais um vídeo aqui do nosso canal E esse vídeo, um vídeo todo especial porque é as nossas férias merecidas Dias de luta, dias de glória Estamos aqui no Algarve galera, hoje em especial em Albufeira Vamos passar alguns dias aqui, a gente quer compartilhar com vocês, tá bom? Então fique conosco até o fim do vídeo porque tem imagens impressionantes Nós vamos mostrar tudo pra vocês, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal E vamos pra, pro vídeo Vamos pra mais um vídeo Bora pro vídeo galera Música 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 Meus queridos, estamos aqui embaixo agora, descemos ali do alto Chegando aqui próxima praia é outra vibe, pensa num lugar gostoso Lugar muito turístico, aqui em Algarve é uma região muito turística, vem gente do mundo inteiro pra cá Possui as praias belíssimas e o clima bem quente, bem verão Bem verãozão galera, a gente tá ainda no começo do verãozão galera, a gente tá ainda no começo do verão, mas diferença de clima aqui é outra E vários sotaques né amor, assim né, várias línguas diferentes né Várias etnias aqui Música É pessoal, olha só a vibração do lugar Super bacana, super recomendamos hein Música 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 Meus queridos, e aqui a gente tá em uma das praias que o pessoal fala que é uma das mais bonitas aqui do Algarve Que é a Praia das Marinhas Olha só que lugar galera, a gente vai descer ali daqui a pouquinho né amor É, daqui a pouquinho Lugar lindo gente, olhando aqui de cima, a vista é espetacular Olha só, olha que mar galera Espetáculo hein Pois é galera, a gente tá aqui na Praia da Marinha Em Portimão, aqui no Algarve E pensa numa praia linda Olha só pessoal, a gente vai mostrar né amor Sim, vamos mostrar tudo Olha aí Sol Cor da água, bem clarinha né Tá numa temperatura boa Sim, gelada Porém insuportável Porque aqui tá fazendo muito calor Então a gente vai pra água Então a gente vai pra água, congela um pouquinho, sai da água e descongela até sentir calor Depois volta pra água e assim vai Já assim a gente consegue aproveitar É isso aí pessoal E o que menos a gente escuta aqui é o português né Olha eu não escutei O único português que eu escutei aqui foi o nosso e de um brasileiro vendendo bola de verli O resto É É italiano, espanhol, francês, inglês Deve haver portugueses também Mas são a minoria assim como nós aqui É Provavelmente Exatamente Mas tá muito gostoso A gente tá curtindo aqui as férias Muito bom mesmo Especial E vai acompanhando A gente vai mostrando aqui pra vocês hoje A gente tá na Praia da Marinha E eu vou fazer umas imagens aqui pra vocês Tá bom? Meus amados E aí amor? Ui, a água tá gelada A gente sai da água e sente o calor danado É, aqui tá assim ó Congela, derrete Congela, derrete É isso aí Mas é bom Depois que a gente acostuma na água também É Fica muito bom O difícil é o choque né É Mas olha aí ó Depois melhora É isso aí galera Praia da Marinha Nas falésias aqui ó Muito gostoso Olha lá os barcos lá ó Galera curte lá de barco, de iate De jet ski Acho que tá morrendo aqui Com água gelada O pessoal curte no caiaque também aqui galera Aquelas pranchas também Que o pessoal anda em pé aí Mas show de bola Muito bom Super compensa hein Compensa demais Olha só que delícia Agora tá Acostumou com a água já? Agora que eu baixei aqui Até o pescoço Acostuma Já vai acostumando Aí a água vai ficando mais agradável Mas o início é tenso É complicado É isso aí meu povo Bora que bora É isso aí Música Música É meus queridos, saímos ali da praia agora, subimos aqui de novo E a gente fica encantado com esse visual aqui, espetáculo, olha só Maravilhoso A dona Tatiana não quer pegar sol na cabeça, botou minha camiseta ali no... Olha lá, tcharam! Já peguei só demais, chega por hoje Olha aí galera, as garotas voando ali ó Aí tem uma pousada ali Muito bonito Show de bola galera É isso aí meus amigos, seguimos aqui A procura das praias bonitas e belas E estamos aqui chegando na praia do Camilo Considerada aí uma das mais lindas também do Algarve Essa aqui, a praia da Marinha que a gente estava E também a praia da Dona Ana que a gente vai conhecer também São bem bonitas E eu vou mostrar aqui esse visual pra vocês aqui Pra vocês curtirem aí com a gente É meu amor? Olá gente! É isso aí galera E aqui pra chegar pessoal Tem uns degraus aqui bem bacaninha Me falaram que era 200 Pra descer todo santo ajuda Quero ver pra subir depois A dona Tatiana Como é que ela vai subir isso aqui hein? Ai que medo Vamos descendo Olha o visual galera E aqui senhores, praia do Camilo Tá bem cheia viu? Ali tem um túnelzinho que atravessa pra uma outra prainha do outro lado Mas é isso aí ó É uma piscina Bacana hein? Praia aqui bem legal pessoal Pessoal é uma piscina A água é um bocadinho gelada E tá cheio hein? Olha aí Bastante gente Falésias Aqui é a escadaria pra subir E um negócio interessante É que tem essa caverna ali Esse túnel Que liga uma outra praia E a gente vai passar ali pra mostrar pra vocês Tá bom? Tchau 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 E seguimos pelas sagas aqui de conhecer as praias Do Algarve Hoje a gente optou por relaxar A Tati tá deitada aqui E aí meu amor? Tô aproveitando aqui né? Pra descansar um pouquinho Relaxar Hoje eu não tô muito afim de entrar na água não É mais pegar um sol Repor a vitamina D É isso aí galera É isso aí Hoje a gente tá na praia de Santa Eulália Aqui em Albufeira É uma praia bem movimentada Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui um videozinho É O mar é um pouquinho mais agitado Mas tá Tá gostoso assim Sabe? Bem legal É um lugar muito bonito A gente tá aproveitando Porque os dias né? Estão muito bons né meu amor? Sim Os dias estão ensolarados Olha Os dias aqui estão incríveis Graças a Deus Até agora né amor? Até agora É Pegamos dias maravilhosos aqui As férias têm sido perfeitas até agora É verdade É isso aí Vamos aproveitar o percurso da vida galera A vida é curta É uma viagem E a gente tem que aproveitar o percurso Não é isso aí? Vamos pra cima Tchau Mas é isso aí galera, o lugar é bem bacana, as coisas aqui, os preços é um pouquinho diferente do que a gente está habituado, mas é acessível, se torna acessível, essa é a vantagem de morar aqui em Portugal, é isso, que você vem para um lugar turístico e mesmo assim você consegue ter acesso às coisas, você pode comer bem, pode ficar em um lugar tranquilo, porque você tem esse acesso. Não precisa ser rico. É, exatamente, essa é uma diferença grande, viu? Grande, grande mesmo, do Brasil. Brasil, se você for para um lugar que é turístico, senta num restaurante para comer, deixa lá um rim. É, tem que se programar bem, não dá uma grana e se calhar ainda vai fazer falta. É verdade, pois é. Essa é a diferença aqui da Europa, é isso. É o peso do ouro, né? É. Do euro. Do euro, do euro. O peso do euro, é diferente, é diferente mesmo, viu? A gente trabalha muito, mas vale a pena. Vale a pena, né, meu amor? Cada cêntimo. É. Cada cêntimo. E a gente vai seguindo aqui, galera, curtindo, mostrando aqui o que der para vocês. A gente está aproveitando, né? Como a gente disse nos outros cortes anteriores aí, para descansar mesmo, né? Aproveitando essa estadia aqui para descansar, relaxar mesmo. Ano passado nós tiramos férias, mas a gente não aproveitou, não foi para lugar nenhum, né? A gente acho que aproveitou pouca coisa. Pouca coisa, é. Pouca coisa mesmo. Esse ano a gente se organizou para viajar mesmo, sair um pouco, sair de casa, sair da rotina, sair das zonas de conforto. É. E descansar. Um lugar diferente, descansar, aproveitar. Acordar tarde, sabe? Sem preocupação com o horário, aproveitar que o dia é longo, né? O sol se põe lá pelas nove, então dá para você aproveitar bem o dia. Sim. É isso aí. Bom. Vamos que vamos, meu povo. Mais de nove horas da noite. Estamos aí para comer alguma coisa. Vamos dar uma voltinha aqui na noite aqui em Albufeira, vamos ali na Rua da Oura, que é bem movimentado, cheio de barzinhos. É mais de nove horas e olha o céu como é que está. É. Bem claro ainda. É, agora está começando a se pôr, né? Pois é. No finalzinho do dia. Isso. É, o sol está se pondo perto das nove, na realidade. Então a gente vai aproveitar aqui. Opa, tem alguém ali, apressado. Vamos dar uma voltinha lá, sentar em algum lugar. Comer alguma coisa. Comer alguma coisa, tomar um negocinho. E assim vamos. A gente vai mostrar lá para vocês lá o movimento, tá bom? Vamos que vamos, hein? Pessoal, essa aqui é uma rua famosa aqui em Albufeira, a Rua da Oura. Uma rua bem movimentada, olha só. Para vocês verem aqui, conhecerem. Olha só, que lugar bacana. Olha aí. E é aqui a nossa parada hoje. Vamos dar um rolezinho aqui, achar um lugarzinho para curtir. E aí? Vamos lá. E aí? E aí? E aí? Música Hoje a gente vai conhecer uma outra praia Estamos aqui com a Tati, está ali na frente Está ali o Rodrigues e a Luzi Pessoal, gente boa pra caramba Praia da Galé Chegando agora aí, ó Mostrar algumas coisas aqui pra vocês Sempre aproveitando Aproveitando cada oportunidade Cada segundo E é esse o nosso objetivo aqui Ó, chegando aqui na praia Tem umas barracas Que vendem aqui umas saídas Praia, biquíni, óculos Um lugarzinho bem bacana aqui, viu Bem legal E essa praia da Galé É aqui em Albufeira mesmo Próximo a praia de São Rafael Olha que mar, galera, olha só E aqui na praia da Galé É uma praia extensa A gente tá aqui, na realidade a gente chegou Depois dessas rochas Que é uma praia grande que tem pra lá Só que tem várias rochas E ela vem chegando em outras prainhas pequenas Como essa aqui, olha só Que delícia Olha só Então quanto mais você vai andando Vai atravessando as rochas aqui Mais vai aparecendo essas praias Deliciosas Ali tá a Tati Na água Olha só, tem umas grutas Umas grutas aqui Então o negócio é um espetáculo, pessoal O mar aquele é um pouquinho mais agitado A temperatura da água Tá bem mais agradável Do que tava os dias atrás Não tá tão gelada Como anteriormente Mas olha só Uma prainha mais reservada A da Galé mesmo Que é do outro lado ali Tá bem cheia Depois eu vou mostrar ali pra vocês E olha só A gente vai ver aqui Essa gruta aqui Ver o que que tem dentro Curiosidade, né? Somos curiosos Mas olha só Acho que é só uma gruta mesmo Olha aí Tem uma saidinha ali Que vai pro outro lado Vamos ver aqui Olha só Duas saídas ali Gente É um espetáculo Tá sendo pra nós Um sonho, né? Conhecer aqui o Algarve A TAC tinha muita vontade De conhecer aqui E tá sendo pra gente Um sonho Tudo isso É a vantagem, pessoal De morar aqui em Portugal Exatamente essa Que te proporciona Realizar algumas coisas Que no Brasil Parecia que era um pouco inacessível Apesar dos desafios Que a gente enfrenta Todos os dias aqui, né? Isso A TAC falou dos desafios É, exatamente Mas vale muito a pena Muito a pena mesmo Mas olha só Lugar super bacana Super recomendamos E é isso aí E a gente vai aqui E a gente vai aqui E a gente vai aqui, pessoal Atrás das rochas Aqui ainda Pra conhecer Pra ver se tem mais Lugares legais Aqui aonde Do outro lado aqui Dessas grutas, né? Vamos ver aqui como é Vem com a gente Esse vídeo vai ficar Um pouquinho diferente Dos outros Porque É muita coisinha Pra mostrar A gente quer mostrar O máximo aqui Pra vocês E Demanda tempo, né? Mas A gente quer Na verdade Compartilhar com vocês aí A nossa felicidade A nossa alegria As nossas realizações Então vamos lá Vamos subir aqui Uma escadinha E já Aqui já aparece Outra praia Eu vou mostrar aqui Pra vocês Então, galera Aqui é o outro lado Descer aqui Opa Vamos chegar aqui Nessa beirada Pra mostrar Mas olha só Mais uma prainha Deserta aqui Mais grutas Olha aí Olha a cor do mar Espetáculo Muito bacana, galera Muito bacana Né, dona Tatiane? É isso aí É só Vamos lá A Tati quer entrar Na água de novo ali Então a gente vai voltar ali Pra aquele pedaço Ó, dá até pra passar por aqui Se quiser, ó Mas a gente não vai arriscar A gente arrisca? Vamos arriscar? Então vem Não, vamos por aqui Música 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 Vamos aqui ao outro lado de novo Aí Sai minha parte Passou amor Esqueci até de você Olha aí tem outra saída Olha aí Agora a gente vai aproveitar E entrar na água aqui um pouquinho Aproveitar um pouquinho aqui também É isso aí meu povo Mas tá uma delícia galera Uma delícia mesmo Muito bom Passeio tá ali a Tati Olha só Lá vem a onda A água tá uma delícia hoje galera Segura É isso aí pessoal A gente quer Mostrar pra vocês aqui um pouquinho Das nossas aventuras Casar o papo reto na área Mostrando tudo Mostrando tudo Tudo hein Até as vergonhas Né meu amor Lá vem a onda É isso aí meu povo Vamos pra outra Vamos pra outra Então meus queridos aqui Então meus queridos aqui Vou mostrar pra vocês Então aqui já é uma praia mais extensa Então aqui já é uma praia mais extensa Bastante gente O mar um pouco mais agitado E aqui Como a gente mostrou É a região Ali onde tem aquelas prainhas ali Menores Sempre com bastante rocha Visual maravilhoso Um lugar espetacular Pra você relaxar Pra você renovar a mente E aproveitar A Tatiãe tá aqui? E aí meu amor? Tô adorando Pena que tá acabando É verdade Mas valeu muito a pena É isso aí A gente tá aproveitando hoje Ainda tem mais amanhã Depois a gente parte Pra passar uma semana de férias Ali na região da nossa casa mesmo Mas é isso aí pessoal Olha só que lugar maravilhoso hein Então aqui Praia da Galé E a ponte hoje É Praia da Oura Olha que coisa linda galera Olha aí Deslumbrante Mar uma piscina Olha só Olha só atenção TVI Estamos aqui Olha aí Podem falar direto da TVI? Tatiane E Luzia As repórteres da TVI Lúcia A repórter da TVI Estamos aqui A apresentar a Praia da Oura Com Praia da Oura Praia maravilhosa Espetacular De turismo Fantástica Aconselho Está cá Está cá em Algarve Quanto tempo? Ah eu estou de férias Estou de férias Mas eu conheço isto Ah então pronto Já conhece tudo Conheço tudo É maravilhoso Todos os anos Todos os anos venho E está a apresentar Para nós Estou a apresentar A Praia da Oura Olha só Muito bonita Muito fixe Muito fixe O mar é parece um rio E eles me conheciam E eu vim apresentar Porque eu sou a guia turística deles Como podem ver Olha só E é verdade pessoal Eu estou de férias Estou a apresentar Este magnífico bar Este magnífico praia Espetacular A história Ainda está Muita gente É Está tudo a apanhar O sol Maravilhoso Da tarde E a minha amiga está aqui Olha aí É isso aí pessoal A gente está aproveitando Estes dias aqui E a Lúcia está nos ajudando E galera Eu também já falo brasileira Já falo brasileira É isso aí Olha aí É isso aí Eu também falo É isso aí Oh, is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again Life lessons come one in a dozen, the other eleven get something from nothing I'll stick here, looking for an answer, maybe the biggest question was in the last chapter Oi gente, hoje é o nosso último dia aqui no Algarve e aproveitamos para tirar um dia mais tranquilo, né amor? Um dia de descanso, então aproveitamos para curtir essa piscina aqui, ó Mostrar aqui para vocês, pessoal, é Piscininha bacana, um dia maravilhoso, tem uma galerinha aí curtindo também A gente aproveitou aí esse último dia para ficar mais relaxado, a água da piscina está uma delícia Um programinha mais light É isso aí E dizer que por aqui a gente finaliza esse vídeo Esperamos que tenham gostado do conteúdo, né? Isso, das imagens Que tenham curtido os passeios juntos conosco Exatamente Deixe nos comentários, né? Aí se você gostou, sugestões, fique à vontade Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maroto Compartilhar E comentar Isso, deixa o seu comentário aí, tá bom? A gente quis mostrar um pouquinho das nossas férias para vocês Vídeo real, sem fake news, sem nada Mesmo para mostrar aqui a realidade para vocês aqui, tá bom? Beijo no coração Deus abençoe Um abraço aqui de casal papo reto para todos vocês E até o próximo vídeo Um abraço aqui de casal papo reto para todos vocês Um abraço aqui, tá bom? Um abraço, meu abraço aqui, tá bom? Um abraço, deixa o seu comentário Um abraço aqui, tá bom? Um abraço aqui, tá bom? Um abraço aqui, tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau